Música É a cara diferente pra vocês aqui agora né Voltando a aparecer depois de muito tempo Beste tá voltando de São Paulo agora Cara, Maracanã é completamente deserto Não sei quem foi o gênio que inventou de botar porra de jogo Segunda-feira 9 e 10 da noite Onde simplesmente 70 mil pessoas não conseguem comparecer a Maracanã Fica muito ruim, muito ruim Ó como é que tá Semifinal de campeonato Tudo bem que é o Carioca, mas Semifinal de Carioca não pode Tá deserto assim, não pode Fazia uma ação, não sei Já que botava o jogo nesse horário tão merda Colocava pelo menos o ingresso mais barato né Era o mínimo O resultado do jogo vai ser 2 a 0 O do Nenê e o do Raul pra ficar bonito P.G. P.G. E eu sou padrão, e eu sou padrão, e eu sou padrão, pra continuar o meu coração. A CIDADE NO BRASIL 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 O dinheiro de mais! Não é mais que pra caralho! Vamos! Vamos! Viva a paz! Viva a paz! Mas cuja gama, eu te amo De todos os amores que eu tive, eu sou mais antigo Por fazer a minha vida, a minha história é meu primeiro amigo Ninguém não te conhece, ninguém muda o que eu te sei Porque eu te amo Eu não te amo, eu não te amo, eu não te amo Eu não te amo, eu não te amo, eu não te amo Eu não te amo, eu te amo, eu não te amo De todo tipo, eu te amo Eu não te amo, eu não te amo Mas cuja gama, na terra doxi, nós me conhece De todos os amores que eu fiz, até os ricos da Б Choé Sentida desde você, da cidade, raisんですão Quir em si naranja, dis disturbance, fraga Música Próximo dia O Vasco, o Vasco é doida Santana, Santana, humildade Eu posso sonorar e o Vasco não levar Eu não vou parar de amar, eu não vou parar de amar E se puder eu for, eu vou poder Aplausos 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 O meu, o meu, o meu, o meu. O meu, o meu, o meu. A verdade é o meu pastor, a verdade é o meu pastor, a verdade é o meu pastor. Eu sou o homem do Senhor, e eu não acho que é, eu não quero o meu pastor, eu moro no amor, o mais forte da vida, o mais forte do amor. Eu sou o homem do Senhor, e eu não acho que é, 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 eu não acho que é